E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no Carlos Embaixados online E hoje é um super mega desafio Carros de firma versus aí carros de rico Qual que vai ser o melhor? Esse é que a gente vai ver agora, beleza? E a gente vai buscar os nossos amigos no trabalho deles Que a gente vai no táxi e na Sabi Guys E vamos lá na casa dos nossos amigos ricos que estão lá na mansão tomando aquele banho de piscina muito legal Gente, eu tô aqui sendo da firma aqui, pessoal, ó Tamo aqui arrumando aqui nas telas de comunicações, ó Eu só consigo subir mais, ó Aqui é o máximo, o máximo que dá pra subir aqui Dá pra ver a cidade toda, mano Olha só Vamos descer Se liga, ó Nossa, mano, olha Caramba, e esse aqui é o nosso Uno de firma Olha que carro top, mano Caramba, eu quero ver se os carros de rico vai ser melhor do que os nossos Será, mano A gente vai ver aí já, já, beleza? Vou aqui ligar meu carro Ó, vamos então, né, primeiramente Não sei onde que eu vou, acho que eu vou lá na casa do nosso parceiro ali do taxista Vamos ver se ele tá lá Então a gente vai começar, então, os nossos duelos aí, beleza? Ó, vamos aqui acelerar tudo Ó, vamos virando aqui agora Ah, já, ele tá ali, ó Deixa eu ver Será que ele tá dentro do carro? Ah, ele tá dentro do carro Correr, mano, beleza? Salve Uau Aí, mano, olha Já chegou com o como com o Santana Ó, rebaixar, tem som, mano Mostra o som pra nós aí Mostra aí Cadê? Aí, sim, ó Todo lacradão Top Bora no racha, mano Vamos aí Bora Vamos passar ali na casa do nosso parceiro FF lá Que ele tá na Sebi Guys Vamos aí, vamos andando, vamos andando Cadê? Beleza, começamos daqui agora Vamos ver, então, se o nosso parceiro, então, está lá na Sebi Guys Deve ser certeza, deve estar, ó Vamos aqui dar uma parada aqui Deixa eu ver se ele tá aqui, será? Ah, ó A saveira dele tá ali, ó Vamos ali sair aqui Deixa eu ver se ele tá aqui mesmo Vamos ver Ah, ele tá aqui, mano E aí, mano, suave E essa saveira, olha a monstra aí, moleque, ó Já tá dando aqui um talento na saveira dele, ó Ó, botou o alto-falante nas portas Os guys, tudo aqui Bora aí, mano Bora dar uma olhazinha com nós Só vamos, só vamos, mano Ó, tá dando aqui uma ajustada nele Então vamos lá, mano Então quer dizer que ele tá arrumando aqui Dando os ajustes na saveira dele Cadê? Você que ele tá aí, mano? E aí, parceiro? Salve E aí, mano? Levanta aí, doido Tá arrumando seu carro aí? Ah, ele tá arrumando o carro dele aqui, ó Então aproveitar Vamos chamar o nosso parceiro lá da mansão E depois a gente vem aqui, então, na Sebi Guys Bora, vamos, vamos Vamos lá, vamos lá Vou entrar aqui dentro do nosso carro Será que ele tá ali, mano? Acho que ele não tá ali, não, hein? Ficou top, né, meu carro? Ficou muito louco Eu acho que eu achei você até lá Cola aí, vem pra cá, vem pra cá, mano Vamos aí, vamos aí Aqui, aqui, aqui Tô reto, ó Até o bar do Z2, ó Cadê? Será que ele tá vindo ali? Beleza, ó Vamos Ó Um Calma, calma Calma aí, calma aí Um Dois Três E já Vai, vai, vai Valendo, valendo, valendo Nossa, você tá saindo na frente, ó Mas será que o não passa? Ah, o não passa, mano Ó Ixi Ficou muito pra trás, mano Olha só Caramba O Caldeiro ficou muito pra trás, hein, mano Dá uma liga Aí, vamos chegando aqui já Nos nossos parceiros lá Vamos ver então o que ele está fazendo ali, mano Ah, já estão ali, ó Ah, já botaram os carros pra lavar Cadê? Vamos chegando aqui na mansão E aí, pessoal Salve E aí Olha só o carro de vocês, mano Caramba Que carro top, hein Se liga, mano Olha só esse Camaro Ó, que top, mano Roxo com branco E aí, mano Firmeza Olha só esse Mustang preto com roxo Dá mesmo roxo mesmo Olha só esse aqui O vermelho A porte vermelhona, mano Top, top, hein E aí, se stop Pra tirar o racho aí, mano Com os carros de trabalho Bora Vamos aí Bora Ai, todo mundo tem som aí, mano Tá com som todo mundo Beleza Só cola, só cola Vem Cadê, cadê Cola, cola Só vem, só vem Só vem, só vem Isso, andando pelo menos 20km por hora Vamos ver de novo Tirar um rachitão legal aqui, ó Pra ver qual carro que vai andar mais Manipular no bar do zé Então vamos ligar o primeiro som Depois a gente tira um racha lá Vambora, vambora Só cola, só cola, mano Só cola Só cola Vamos lá, vamos lá Aí, andando bem devagarzinho Andando de boa Andando tranquilo Aí, o pessoal já tá encostando aqui já Deixa eu aqui ligar o pisca-alerta Ó, ligamos aqui o pisca-alerta O pessoal andando aqui no comboio, ó Estamos puxando os comboios aqui, ó Com os carros de trabalho, moleque Mano, eu quero ver o que isso aqui vai acontecer, hein Ó lá, o pessoal já tá encostando ali Ah, o Saveiro chegou agora O Saveiro chegou agora Ó lá, o Saveiro Ah, chegou, mano Tava arrumando o carro dele lá, ó Aê, mano Saveiro, já deixa o seu carro Com as portas abertas lá no bar do zé, mano Pra que a gente vai tirar um racha de som agora Deixa lá Deixa lá Isso, já deixa na posição certa já Isso Aê, mano Vamos aqui ligar aqui o nosso RGB Ó, já vamos então posicionar os nossos carros Mano, o que que eu quero que vocês façam, velho? O carro de trabalho de um lado E os carros de rico do outro Fechou? Aê, mano Isso é desse lado aqui mesmo, ó Deixa eu ver onde você Isso aí mesmo Pode encostar mesmo Pode encostar mesmo Tá certo Agora é só o táxi encostar aqui Então a gente vai começar Então ver logo o som Dos carros de rico Depois dos nossos carros Depois ligados Tudo junto, beleza? Então, pessoal Se liga só que esse som aqui É pedrado E agora vai ser o super duelo Mano, vamos encostar de ré, moleque Vamos encostar de ré aqui, ó Com os carros que a gente Eu acho que a gente vai Com esse desafio, hein, mano Será? Ó, deixa bem aqui, ó Deixa eu ver Aê, moleque Fechou, mano Vamos ver agora, hein Agora que vai começar Então o verdadeiro racha Então, pessoal Se liga só E aí, vocês viram Só o som, moleque Agora vai começar O super mega racha, mano Vamos aí, mano Vamos ver qual é Que vai dar mais Sair de trabalho Dos esportivos Vamos fazer assim, pessoal Pega aí, deixa eu ver aqui Eu vou fazer um negócio legal Vem pra cá, vem pra cá, mano Vem pra cá, todo mundo aqui, ó Vamos encostar na parede E vamos ver qual carro Que vai andar mais, ó Vamos aí, vamos ver Pra o pessoal encostar ali Vamos aqui desligar tudo Deixa eu desligar todo mundo Do carro Beleza, mano Posiciona todo mundo Que dá todo mundo Até o final lá, ó Beleza Encosta na parede Já se posiciona aí Que a gente vai começar, hein Olha lá Os carros já estão encostando Cadê? Acho que o carro Cabe todo mundo, hein, mano Deixa eu ver Cabe todo mundo? Cabo ali Do lado do táxi E um do lado do... Isso aí mesmo Aí mesmo Aí, moleque Tem que encostar na parede Tem que deixar o carro Bem encostar na parede, mano Pode deixar encostar Encosta tudo Calma aí Calma aí, calma aí Beleza Pera aí Vou encostar tudo, mano Então, beleza Deixa eu aqui dar uma olhada Aqui nos carros Como é que tá Vamos aqui dar uma olhada Mano, encosta tudo, velho Encosta tudo Vamos ver aqui, ó Vamos dar uma olhada Camaro Santana Uno de firma Mustang Saveiro Quadrada E aí A Porsche, mano Vamos ver o que Isso aqui Que vai acontecer Beleza? Deixa eu entrar aqui Dentro do meu carro agora Se eu consigo entrar Ah, se eu consigo De boa Então, vamos lá Agora vai começar, hein Vai Três Calma, calma, calma Eu já falei três já Calma Calma Vamos lá Encosta aí Tudo aí Três Dois Um Vai Valendo, valendo, valendo Valendo Ixi, mano É o uno de firma, moleque Vamos ver quem Que vai ganhar, mano Ixi, mano O Skader vai ganhar mesmo Olha só Caramba Ixi, o Santana Ficou por último Segundo Segundo Camaro e terceiro Mustang, mano Nossa, mano Olha o que aconteceu, velho Vamos de novo Vamos de novo Mais um, mais um Vamos puxar mais uma puxada Vamos lá Caramba, de firma Por enquanto tá ganhando, hein Vamos ver se a gente consegue ganhar também Na segunda puxada Cadê? Cola vocês Arruma vocês aí, ó Só cola, só cola Aê, moleque Vamos se posicionar Pra gente tirar o racha de novo, mano Vamos lá Cadê? Já cola vocês aí, ó Vamos ficar um pouco mais juntos aqui, mano Acho que vai ficar melhor Ó Aumenta a suspensão Que é melhor também Pra não Acordo de algum imprevisto Deixa eu ver O Santana vai ter que ficar do lado Do Da Porsche Tem que aumentar a suspensão, hein, mano Aumenta a suspensão Que vai ficar melhor Ó Tem que aumentar a suspensão Senão pode ser que você consiga Bater Será que o Porsche ele dá? Eu acho que dá, hein Então vai Três Dois Um Valendo, valendo, valendo Vixe, o buscar saiu o primeiro Opa Ixi, mano Vai ser o Mustang Mustang primeiro Ah, não, velho Vamos passar o Camaro Passamos o Camaro, moleque Ixi, mano O Camaro deixou passar, não Passamos o Camaro E o Mustang ganhou, mano Eita E foi, velho Foi mentira, hein Caramba O Mustang andou mais, mano Do que o Uno de firma Ah, não, velho Vamos estacionar o carro Ele tá lá no poço Lá, vambora Será, mano Ah, não sei não Acho que ele se deu Uma largada antes O que vocês acham, pessoal Já deixem aí nos comentários O vídeo, beleza Que a gente vai ficando por aqui Um forte, irmãos Valeu, pessoal Tamo junto É nóis Se quiser mais vídeos como esse Deixa aí nos comentários O vídeo, valeu